E na cerimônia de transmissão de cargo, o ministro da Secretaria de Aviação Civil, Mauro Lopes, disse que pretende triplicar o número de passageiros até 2035. Mais do que triplicamos o número de passageiros nos últimos 12 anos. E estamos trabalhando com o planejamento de triplicar novamente até 2035. Para alcançarmos a meta, precisamos continuar o trabalho e intensificar ainda mais a implantação dos projetos propostos e oferecer as melhores condições possíveis para incentivar o aumento do número de voos no Brasil.